Uma chance de mudar de vida. É o que Rafael queria quando decidiu fazer a prova do Enem. E não foi fácil. Condenado a 16 anos de prisão, ele tinha apenas o ensino fundamental. Cursou o ensino médio e passou a estudar 4 horas por dia para se preparar para as provas. Peguei as horas vagas e estudei bastante, porque tem que estudar, senão não passa. Com a nota do Enem, Rafael conseguiu uma vaga no curso de administração. Hoje o brasiliense está no regime semi-aberto. Pode sair da cadeia para trabalhar, estudar e sonhar com um futuro melhor. Foi uma mudança e está sendo, melhora na vida. Conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro e ter uma ocupação. Desde 2011, o Enem é aplicado no sistema prisional. Mais de 190 mil pessoas presas já participaram das provas. Neste ano, são mais de 54 mil inscritos. O número é 19% mais alto do que na edição de 2015. A prova será aplicada em 1.290 unidades prisionais e socioeducativas do Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade tem regras iguais à do Enem regular. São dois dias de prova e o mesmo tempo para resolver as questões e fazer a redação. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela aplicação da prova, garante que o grau de dificuldade é o mesmo. Quem obtém boa nota pode concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, ou conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares, com o programa Universidade para Todos. Com o Enem, também é possível conseguir o certificado de conclusão do ensino médio. A educação é um pilar fundamental para esse processo. A gente acredita que o processo de reintegração tem vários pilares. A educação é um dos principais atrelada ao trabalho, a processo de cultura, de esporte. Tudo isso levar com que a pessoa refaça e se ressignifique enquanto pessoa. A pessoa tem que ter oportunidade de procurar mudar de vida, né? Porque se não vai viver só no sistema penitenciário, ninguém quer isso na vida, né?